Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu quero hoje dar pra você 10 dicas de como dar estudos bíblicos pelas redes sociais. Dica de número 1. Procure o interessado. Hoje nós estamos vivendo em um mundo digital, em que quase todos os nossos amigos têm uma rede social. Portanto, não espere ele pedir pra você. Ofereça ele. Vá até as redes sociais e pergunte se ele quer um estudo bíblico. Dica de número 2. É um momento muito importante quando você escolhe estudo bíblico. Por quê? Primeiro, você precisa estar familiarizado com o estudo que você vai oferecer. E segundo, a pessoa que vai receber o estudo tem que se sentir confortável. Se é do grau de interesse dela, se vai atender a sua necessidade. Então, converse com o seu interessado e descubra qual é o melhor estudo bíblico pra oferecer pra ele. Nós temos, por exemplo, o ouvindo a voz de Deus, o grande conflito, ensino de Jesus, apocalipse e revelações de esperança e muitas outras opções. Dica de número 3. Defina o horário do estudo. Assim como se fosse presencialmente, é importante que você faça o agendamento desse estudo bíblico. É uma vez por semana? É duas? Qual horário será? E veja qual é o melhor horário pra você que vai instruir esse estudo bíblico e também para o interessado que vai receber esse estudo. Combine os horários e sempre seja pontual, tudo bem? Dica de número 4. Defina o método que você vai utilizar. Pode ser por texto, ligação, vídeo. Você pode também utilizar o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, o Instagram ou o Zoom. Mas veja qual é o melhor método que vai atender a sua necessidade e do interessado. E lembre-se, é muito importante a transparência da comunicação para que o interessado entenda tudo aquilo que você está ensinando. Dica de número 5. Quando você iniciar um estudo bíblico. É muito importante você perguntar antes de qualquer coisa como a pessoa está, como foi a semana. Você deve demonstrar que está preocupado com a vida da pessoa. E além disso, antes de começar o estudo, sempre ore a Deus. Sempre ore com a pessoa. Busquem juntos a presença do Espírito Santo. Mesmo que vocês dois estejam virtualmente se falando. E lembrando, é muito importante que você tire todas as dúvidas do estudo anterior antes de iniciar um novo estudo. Dica de número 6. O que fazer durante o estudo? É muito importante que você seja prático e dinâmico. Porque o estudo bíblico virtualmente, ele pode ser delongado demais e pode fazer com que a pessoa perca atenção. É muito fácil nas redes sociais uma pessoa se extrair. Portanto, seja criativo e consiga prender a atenção do interessado. E ah, lembrando, sempre tire todas as dúvidas. Dica de número 7. Ao fim de todo estudo bíblico. Você deve sempre perguntar à pessoa se ela entendeu o tema. Você pode resumir o assunto que foi citado. E nunca esqueça. Deve sempre fazer apelo ao coração da pessoa pelo estudo que você ofereceu. Dica de número 8. Durante a semana, entre um estudo bíblico ou outro, continue entrando em contato com a pessoa que você está estudando a Bíblia. Manda para ela textos da Bíblia, vídeos da Novo Tempo, compartilhe aquilo que a associação tem enviado. E sempre pergunte como ela está e demonstre preocupação por ela. Afinal de contas, você não fez apenas um novo aluno, mas você também fez um novo amigo. Ah, lembrando, sempre convide ela a participar dos cultos online que nós estamos sempre oferecendo. Dica de número 9. Após o fim da série de estudos bíblicos, é necessário que você convide essa pessoa para um compromisso maior. O batismo. Convide essa pessoa para ser batizada. Comunique ao seu pastor que ela foi devidamente instruída. E marque a data para que essa pessoa possa ter uma festa junto com você e sua igreja. Dica de número 10. A pessoa foi batizada. E agora? Convide para ser um discípulo. Veja com ela o melhor dia e hora que ela possa te ajudar a dar um novo estudo bíblico. E além disso, procure com essa pessoa que você já estudou a Bíblia, outros amigos que ela possui para também aprender da Palavra de Deus. Com estas dicas, em meio ao mundo tão globalizado de tantas informações, nós temos a plena certeza que você vai se tornar um discípulo de sucesso buscando a vontade de Deus, o poder da Palavra e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você seja um missionário nessa era digital. Amém.